Um jogo mega agressivo por parte da Kidd, foi sem parar, do começo ao fim buscando abates para mais uma vitória do líder do CBLOL. Pô, sensação boa, mas querendo ou não não foi um jogo clean, acho que jogava um pouco mal, eu morri no Divebot nada a ver, a gente perdeu um Baron também, mas tá de boa, querendo ou não a gente sabia que o jogo era nosso, não importava os erros. Acredito que a gente se preparou muito bem, acho que com certeza é uma semana difícil que era no Pan Loud, acredito que todo mundo sabe que a Loud não tá vindo muito bem, então acho que a gente tem uma grande chance de conseguir ganhar deles, acho que provavelmente a Pan vai ser o adversário mais difícil, só que acredito que todo mundo tá bem confiante. Pô, peraí. E aí o ult foi bom, meu amigo, mas o equipe da FURIA tá jogando melhor ainda, socou só o ult, ele quer fazer o milagre dele, mas dá pra nisso! Eu não entendi nada, tá muita gritaria pro ouvido pessoal da FURIA, mas sou feliz com a vitória, vitória importante, ainda tem mais um dia amanhã, importante de novo, mas a gente quer muito esse playoff e a gente vai dar o nosso máximo pra chegar lá. Acho que a derrota da Liberty pesou sim, porque era um time de, sabe, lá debaixo da tabela, acho que a Lua só tinha perdido pra eles, então foi uma derrota doída, com certeza, mas não foi a única que a gente tropeçou, ao meu ver, acho que a gente teve, principalmente as nossas derrotas contra o Kabum eram jogos ganhos, então teve muitos outros jogos que estavam na nossa mão e a gente deixou escapar. O Cury dando a volta, eu não posso, tem que dar uma base de sair, tem que sair do solid play aqui já, cara, eu tô se divertindo. Gradição! Gradição! Acho que é ir pra casa, rever os erros e fazer um jogo melhor amanhã e ver o que vai dar, né? É isso só. Tentei muito o que pensar agora. Tá muito forte, óbvio, os moleques APs, mas eu acho que a gente achou jeito de contornar e jogar pro jeito que a gente gosta mais, né? Acho que foi mais incompetência da nossa parte mesmo, que colocou a gente nessa situação, então, inclusive um jogo contra a INTZ também, né? A gente tava de Brand, a gente tava com AP, a gente tava do Seju, mas a gente tava com uma vantagem absurda, a gente entregou também. Então, infelizmente a culpa é toda nossa, não é do meta não. O Grave vem na aproximação, ó, vindo do Barão já caiu mais na metade, e agora, meus amigos, com quem fica, será que vai dar? Eu tô já, eu tô já. Tô vendo, tô vendo. Sai, 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 joga pra sair, guys. Olha, 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 olha. Que que é isso, que que é isso? Bota eles, bota eles. Um segundo, um segundo, um segundo. Tô vendo, tô vendo. Ajuda o pai de vocês, porra! Vamo, porra! Fica no caralho, tu é foda, porra! Foca, 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 foca. Foca, gai, 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 gai. Tem que... tem que aceitar que aconteceu a bola pra frente agora, acho. Ainda tem o jogo de amanhã, ainda dá pra classificar. É um pouco mais difícil, mas ainda dá. A equipe da Kaboom foi pro tudo ou nada, e pode ser um grandissíssimo nada. A equipe da Kaboom concorda por errado. Seu sonho está realizado, menino. End, end, end. Eu tenho um bom campeão, gente. Boa, galera, galera! Boa! Boa! Uhul! Parabéns pela vitória, ArenaCBLOL ficou muito feliz contigo ganhando, cara. Ficou, parecia que a gente tinha sido campeão, mano. Óbvio que a gente queria ganhar hoje e se classificar, né? Mas pelo menos a gente tem alguma chance a mais. Então... Agora, mano, a gente chegar a conversar sobre o jogo de hoje, ver nossos erros e ganhar amanhã. A gente quer saber como que se fala seu tio corta seu atume no mundo francês. Seu tio corta seu atume. O que é isso? Tom-tom com tim-tom. Ah! Como que é isso? Não! Tum-tom com tim-tom. É, isso. É, tá! Tum-tom com tim-tom com tim-tom. mas por algum motivo no CBLOL a gente tá ficando meio acuado, sem querer fazer as coisas, e eu sinto que isso tá complicando bastante o nosso jogo, mesmo que a gente tenha vantagem e algo concreto assim que vá fazer a gente ganhar o jogo, a gente não tá executando. Não sei se os outros jogos melhoraram, acho que a gente teve uma queda bem grande de desempenho, então se a gente voltar a jogar 60, 70% do que a gente tava jogando, a gente já volta pra primeiro lugar sem dúvida, então é uma coisa que realmente a gente não tá conseguindo chegar no momento, mas eu sei que se a gente chegar em uma MD5, principalmente que é onde eu gosto de jogar, eu acho que a gente consegue aí vencer todo mundo. Acabam controlando ele, o saco de reta não éficiente, mas o Tinos tava no equalizador, recebeu tudo. Do outro lado, Kiari no zone, segura o dano, passa o teammate também, o Tripple pra aí tirando a vira da Laude. No re-engage, eles vão levar os abates, são três a favor do time do Fluxo, que pode vir pra fechar o jogo! O Lais fez o nosso papel, o que Deus quiser agora. Mas tem muito falar não. Cara, o Carioca é disparado o melhor Django do Brasil, eu adoro esse time, é muito bom ser pen game, nossa senhora, tô muito contente. Que performance, que performance! Back a bit, 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 back a bit! O Netsons falta pouquinho pra ser derrubado e a Pain, neste momento, divide o CD1 com a Vivo CatStars, que joga na sequência contra a NTZ, que permanece viva no campeonato. Mas é o seguinte rapaziada, a Pain termina a última semana da etapa regular com 2 a 0. Acho que a gente vai rever o jogo, chegando no office agora, a gente vai ver o que a gente tem que arrumar pra amanhã. Então é isso, acho que é manter a cabeça fria, saber quem foi o jogo atípico da nossa parte e chegar melhor comigo. Acho que tá todo mundo meio nervoso, mas talvez vou tempo tranquilo. Acho que nossos erros anteriores que fizeram a gente chegar nessa situação não muito boa. Graças a Deus o mundo já começou sem alinhar, o Futsu ganhou. Se Deus quiser ou a FURIA ou a Copa vão perder e a gente ganhada. Olhar, olhar o Gank Bot, olhar o Gank Bot, consegue vir atrás dela. Eliminação em cima do Yooks agora, a VKS vai pra cima da NTZ, que tenta sair no movimento do Bidu, mas não tem pra onde ir. O Riku já leva o seu, o Dioge vai ser eliminado na sequência, o damage vai cair também e a VKS pode até tentar levar base. É muito rápido a decisão de lutar. O KDA agora já não importa porque tá lá, Ruby quebrado, Nexus no chão. E a VKS fecha como primeira do CBLOL. Ah cara, acho que diferente do sprint passado que a gente meio que veio na surpresa como top 1. Agora eu sinto que a gente realmente é um time bem melhor, mais conciso, mais sólido. Então eu consigo ver um planejamento muito melhor pra esses playoffs agora. A gente sabe bem quais são as nossas forças, nossas fraquezas. Vai escolher quem? Vai escolher quem? Ah, tem que ver ainda os resultados né, mas... Não sei, eu tinha falado que eu queria pegar a Laud pra varrer eles, vamos ver né. Sinceramente esse primeiro sprint no CBLOL foi muito legal. Tipo, o peso não é tão grande quanto pro meu time, que já estão no CBLOL. Esse resultado pra eles só não basta. Eu saio um pouco triste, mas de cabeça erguida, porque eu sei que tipo... Amadureci muito no meu jogo, aprendi muita coisa boa, foi muito bom. E é isso. Sem sombra de dúvida, eu não pensei no segundo split ser desse jeito que foi. Eu sempre planejo tudo do meu futuro em si, mas conforme foi esse segundo split, eu tô contente, de certa forma, pelo que eu consegui aprender. Eu sinto que se não fosse um split dessa forma, como foi, eu nunca talvez teria aprendido. Acho que igualmente assim, foi um aprendizado insano. Não me arrependo do meu split, independente de como foram os resultados assim. Porque honestamente foi um split que eu evoluí muito como profissional, assim, como pessoa. Por mais que eu não consegui apresentar bons rendimentos dentro do jogo. Acho que muito disso foi porque as equipes começaram a realmente entender os meus pontos fracos como jogador. Começar a explorar eles. Então, foi algo muito importante a longo prazo pra eu entender realmente onde eu preciso focar na minha evolução. Porra, sempre eu né. Acabou de hoje. Explica pra gente o que que acontece se vocês ganharem hoje. Porra. Tá testando seus conhecimentos já. Se a gente ganhar hoje, amanhã a gente joga o desempate com a Laude e com a Red, eu acho. E se vocês perderam? Aí joga o desempate com Fluxo e Fúria. Fala uma frase de motivação pra gente. Pra cima ninjas. Consegue sua oitava vitória consecutiva que segundo turno avassalador da Red Canids. Em nove jogos nesse segundo turno, oito vitórias. É, meus amigos, a equipe da Red renasceu. Agora, falar assim eu não sei, tá ligado? Eu sei falar muito bem, mas tenho certeza que a gente vai se empenhar muito. Provavelmente a gente vai vir com algumas estratégias pra semanas, pra focar em certas coisas, tá ligado? Pra nossa evolução mesmo. Então, é basicamente isso. Estamos felizes pela vitória, mas foi só o primeiro passo ainda que foi pegar a pre-off, né? Então, estamos muito focados aí de jogo pra jogo. A gente não esperava estar tendo que jogar esse jogo valendo a vida, né? Acho que a gente poderia ter garantido antes, mas... É isso, estamos aqui, estamos preparados. A gente conversou bastante ontem sobre nossos erros, nossos acertos, o que a gente precisa fazer hoje. A FURIA vem inteira, vem com força, vem com dano, e vem pra garantir a sua vaga. Sobrou a Soul House, Nexus exposto hoje é dia de FURIA nos play-offs! A nossa SEief Dragos Reina foi um tambémым vim que LES, Jesus teve valendo ir. Eu tenho muito feliz em que o ano se twelve passe, mas... Eu também sou ana, porque o jogo foi FURIA dentro, a palavra falado deles. O dinheiro assuga? No das foram as jogadas. Então, a gente nem sabia disso, que a gente já tava conversificado, né, sinceramente. A gente tava lá no office, tipo, já preparando pra jogar o desempate, que a gente sabia que ia jogar. Aí, tipo, eu lembro que, do nada, o Carlito, que é o nosso manager, começou a fazer as contas ali, ele veio no regulamento, tinha aquele negócio dos pontos lá, ele começou a fazer assim, aí falou, estamos classificados. Aí a gente, tipo, acreditou tanto, assim, sabe? Não acreditaram que eu sou as contas? Cara, não acreditaram, você acredita? Eu não acredito. Eles também não. Então tá bom, obrigado. É isso. FURIA! 1, 2, 3, FURIA! A equipe do Fluxo vai tentando agora se defender do jeito que dá, mas não tem defesa certa. A FURIA vai passar pra ganhar agora esse jogo e lutar contra a equipe da Laude. E o Fluxo deve ficar contra a Red. Nexus exposto e de novo por duas vezes seguidas. Hoje é completamente um dia de FURIA! Feliz dia pelo playoff, quero ver como vai essa experiência, acho que a gente é um time, tipo, que pode se perder dentro do playoff ainda. Acho que a maioria dos times está subestimando a gente e acho que a gente tem muito potencial pra mostrar ainda. Jújo, qual a sensação de gravar um dia mais? Maravilhosa, segunda-feira é minha folga, tá aqui, vim pro DDN, amanhã não tem folga porque eu jogo sábado. E quarta-feira você vai vir gravar? Não, 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 já fiz muita coisa pra vocês, eu acho. Tchau, tchau.